Música Abril de 2013, com pensamento em Deus e havendo o número legal de vereadores presentes, vamos dar início a sessão ordinária. Boa noite a todos, termo de presença. Termo de presença dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Arraio do Cabo, em sessão ordinária, realizada no dia 9 de abril de 2013. Airon Pinto Freixo, Edson Menara da Costa Júnior, presente. Luciano Faria Jaguiar, presente. Luciano Teixeira Franco, presente. Maria Amaral da Cruz, presente. Renato Martins Viana, presente. Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho, presente. Tiago Félix dos Santos, presente. Walter Félix Cardoso Júnior, presente. Solicito o segundo secretário, se há algum vereador inscrito no expediente do dia. Sim, senhora presidente. O vereador Sérgio Carvalho e o vereador Airon Pinto. Com a palavra, o vereador Sérgio Carvalho. Boa noite a todos. Eu só queria rapidamente ler aqui o despacho do Ministério Público do Trabalho, em que deu ganho de causa aos funcionários da Alcalis, na ação movida contra a Noriler, com o apoio desta casa e de todos vocês. Muito obrigado por terem participado ativamente. A Noriler Incorporação das Construções se abstém de realizar qualquer construção no local acima indicado, ou de celebrar qualquer negócio ou transação, e ainda permitir que terceiros, sob qualquer pretexto, também realizem negócios em relação ao citado terreno, sob pena de multa diária de R$ 500 mil. Substanciado, nós temos a decisão da Folha 39, com fruco nos artigos 461 do CPC 769 e da CLT. Espeda-se o ofício ou cartório de Arreal do Cabo, com cópia desta decisão, suspendendo os efeitos da promessa de compra e venda, celebrado entre os sindicatos dos trabalhadores, nas indústrias de produção química da região dos lagos. É a empresa Noriler Incorporações. A vitória foi do povo do Cabo e foi nossa. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Airo Freixo. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, plenário. Eu iria comentar sobre a decisão também do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, sobre a questão dos trabalhadores da Alclis e da Noriler. E também faço uso da palavra hoje para fazer um tipo de uma cobrança, Luciano. Fazer um apelo. Ontem eu estive conversando com uma amiga, ela é agente de saúde, ela estava me informando como que é o sofrimento todos os meses para elas receberem. Tem mês que elas recebem até o dia quinto, o quinto dia útil do mês, mas tem dia que passa. E já que a Prefeitura paga, geralmente, entre 25 e o dia 30, elas também querem estar recebendo dentro dessa data, porque todo mundo recebe e elas acabam não recebendo e sempre ficam em um rolo, tá, gente? Elas ficam indo no secretário de administração, aí vão no secretário de saúde, aí jogam para o prefeito, jogam para o lado, para o outro. O pedido aqui é que você, Luciano Farias, nobre vereador, como líder do nosso governo, faça um apelo ao nosso prefeito, que organize esse pagamento das nossas agentes de saúde, que na verdade não são só agentes de saúde, senhora Maria Amaral. Na verdade, tem cerca de 200 pessoas que recebem através de um fundo de saúde da atenção básica, que é mais ou menos em torno de 300 mil reais, é uma verba carimbada do governo federal. E ela chega, geralmente, entre o Renato Martins, entre o dia 15, eu acho que até chega antes, eu acho que dia 13 ao dia 20, nessa semana que chega a verba, e eles demoram esse tempo todo para repassar. E aí, quando o funcionário sabe que tem a verba em caixa e não está fazendo pagamento, será que os serviços deles vão ser prestados da mesma forma? Será que eles vão ter o mesmo empenho? Será que eles vão representar da mesma forma? Tipo assim, nós temos oito médicos no município que não receberam até hoje, será que eles vão atender com a mesma vontade se eles estivessem atendendo com o pagamento em dia? Nós temos oito dentistas, oito enfermeiras, cinquenta e tantos agentes de saúde, e agora o pior são os agentes de endemia, a dengue e a raial do cabo está um absurdo, e os nossos agentes estão sem o salário até hoje. Nós já passamos, já nós não estamos mais com município, é uma epidemia que está no nosso município, já passou dos 5% e eles não receberam até hoje. Então colocaram aqui na indicação, acho que foi Renato, que os agentes de saúde estejam uniformizados, com crachá, eu vou além, os agentes de endemias, eles têm que ter repelente, porque eles estão o tempo todo lidando com a dengue, o tempo todo, e não tem repelente para eles. Temos que ver isso também, eu acho que o Renato até fez já uma indicação, alguma coisa nesse sentido, mas nós temos que ver isso daí porque ninguém gosta de trabalhar sem receber. E as contas estão chegando, e aí quem paga os juros não é a prefeitura, não é o patrão que está pagando os juros, as boletas, quem está pagando, toda a parte, quem está pagando os juros das suas boletas, suas contas estão atrasadas, são os trabalhadores que não merecem isso, Então é um pedido, nós que é um pedido dessa casa, não é um pedido do vereador Airo, tenho certeza que vai ser o pedido dos nove vereadores que aqui estão, ao nosso prefeito para resolver isso o quanto antes. E no demais, pedir para que conche ata, pedir para que conche ata esse apelo. E como falaram aqui também em Prolagos, hoje eu li uma matéria de um vereador de São Pedro da Aldeia que promoveu uma audiência pública da Câmara de Vereadores com a Prolagos. E aí eu também queria que gostasse em ata, pedir aqui um requerimento verbal dentro do nosso regimento para que essa casa convide representantes da Prolagos e que nós façamos essa audiência pública junto com os moradores de Raios do Cabo, junto com a população, que está uma vergonha a falta de água no nosso município, e está uma vergonha o que eles estão fazendo em Monte Alto e Figueira para colocar água lá, porque eles estão rasgando a rua de ponta a ponta e não estão colocando paralelo no lugar, não estão arrumando os buracos, eles estão tratando o nosso povo como se fosse o lixo. Então hoje, pedir que conche ata também isso tudo que eu falei, pedir que essa casa, em forma de regimento, em forma de um requerimento verbal, faça esse ofício e convoque essa audiência pública e que nós consigamos resolver de uma vez por todas esse impasse entre esse Fundo de Saúde e a Prefeitura, essa verba que vem do Governo Federal para que nossos trabalhadores trabalhem com certeza mais felizes e também tenham um desenvolvimento melhor. Obrigado. Pela ordem, vereador Luciano Farias. Senhora Presidente, nobres vereadores, assistência aqui presente, nós tomamos conhecimento da falta de pagamento, nós tivemos a preocupação, nós já entramos em contato com o prefeito, ele não sabia, ele nos passou que não sabia que não tinha sido efetuado o pagamento, ele está tomando as medidas e antes da sessão terminar, ele vai entrar em contato conosco para que nós possamos tranquilizar a classe. E que conche ata o requerimento verbal do vereador Airo Freixo. Indicação 119, barra 2013. Promovente, Edson Menara da Costa Júnior. Indica ao Prefeito Municipal que seja feita doações de capas e tampas de telas como proteção para as caixas d'água, para a comunidade carente. Para discutir a indicação. Não havendo vereador para discutir em votação. Aqueles que estiveram de acordo, permaneça como estão, caso o contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 120, barra 2013. Promovente, Airo Pinto Freixo. Assunto, indica ao Prefeito Municipal a necessidade que seja feito o recadastramento dos ambulantes durante a baixa temporada. Para discutir. Não havendo vereador para discutir em votação. Aqueles que estiveram de acordo, permaneça como estão, caso o contrário se manifeste. Indicação 121, barra 2013. Aprovado por todos os vereadores. Desculpa. Indicação 121, barra 2013. Promovente, Airo Pinto Freixo. Assunto, indica ao Prefeito Municipal a necessidade da criação de um festival anual da melhor idade. É para discutir. Não havendo vereador para discutir em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso o contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 122, barra 2013. Promovente, Airo Pinto Freixo. Assunto, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de colocação de mapas em todas placas com indicações dos pontos turísticos. Para discutir. Não havendo vereador para discutir em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso o contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 123, barra 2013. Promovente, Airo Pinto Freixo. Assunto, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de criação de um monumento nos barcos. Shangri-La, na Praia dos Anjos. Para discutir. Não havendo vereador para discutir em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso o contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 125, barra 2013. Promovente, Airo Pinto Freixo. Assunto, indica ao Prefeito Municipal a necessidade que se faça a criação de um curso de qualificação. É para discutir. Para discutir. Para discutir o vereador Airo Freixo. Boa noite mais uma vez. Queria agradecer aos novos vereadores pela colaboração nas nossas indicações. Hoje, eu termino um ciclo de 21 indicações e três projetos de lei referentes ao turismo de nossa cidade. Aonde nós conseguimos todas essas indicações e esses projetos de lei junto com a comunidade, numa audiência pública que nós promovemos. E hoje nós terminamos o nosso ciclo. Hoje nós estamos aprovando a colocação de mapas em todas as praças da cidade, com indicação dos pontos turísticos. Uma criação de um monumento do barco Shangri-La. Várias pessoas de Arraial do Cabo, tem várias famílias que até hoje não receberam a indenização, o processo contra a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, um barco foi abatido aqui na nossa costa pelo submarino alemão. E até hoje nada aconteceu, é uma forma de estar homenageando, homenagem aos pescadores e à família deles. E nada mais certo que na Praia dos Anjos, de onde eles saíram. Estamos falando também aqui sobre criação de curso para o treino de turismo, pensando na Copa do Mundo, Olimpíadas e até mesmo em tratar melhor os turistas de nossa cidade. Nada mais justo que a nossa população e toda a pousada, restaurante, todo o treino de turistas esteja qualificado nesse assunto. Eu não vejo outra forma. Se não for a Prefeitura de Arraial do Cabo estar ajudando aos moradores e esses trabalhadores a se qualificar. Falamos sobre QR Code, falamos sobre PIR, turismo. Eu só quero agradecer a todos os vereadores, agradecer a população que apareceu em nossa audiência. Foram cerca de 50 pessoas. Os projetos de leis já estão acontecendo nessa casa. Hoje eu tive a imensa felicidade de o primeiro projeto de lei nosso já foi autorizado, já foi homologado pelo prefeito e decretado. Já saiu no jornal que foi sobre a criação da semana de combate às drogas no nosso município. Eu tenho certeza que nós vamos estar orientando não só a juventude, mas como toda a população de Arraial do Cabo, para qual é o caminho e o caminho da saúde também. Então, no demais, eu queria só agradecer a vocês, falar que mais audiências públicas virão. Hoje eu fiz uma visita no Colégio do Adolfo, uma visita lá à direção da escola, fui nas salas, no auditório. Fiquei impressionado pela qualidade de ensino lá do Adolfo e da estrutura do Adolfo. Então, um colégio que eu não vejo, não perde para nenhum colégio particular em nosso município. O Colégio do Adolfo, nós temos auditório, nós temos biblioteca, nós temos videoteca, nós temos sala de recurso, sala de informática. Está de parabéns o nosso governo lá no Adolfo, que arrebentou. E estou marcando outras visitas aos colégios e às creches do município, porque fiscalizar é o nosso dever, não só propor, mas fiscalizar também ao Executivo melhorias. E vamos melhorar ainda mais o nosso ensino. E, para finalizar, eu queria pedir que, com esteata, eu faltei a última sessão, eu queria justificar a minha falta, eu fiz um exame no dia. Eu tinha que fazer um preparo e esse preparo não é um preparo bom, é um preparo ruim. Eu não tive condições de vir fazer o exame, fazer, vir na sessão, por causa do exame que eu fiz no dia seguinte, com o preparo. E já vou encaminhar amanhã à casa o resultado do exame, o dia do exame, tudo que comprove a minha falta aqui nesse plenário. Que conche o ato, por favor. Obrigado. É, para discutir, o vereador Sérgio Carvalho. Parabéns, meu jovem vereador, pelo seu desempenho. Eu, como sou o mais velho dessa casa, me sinto muito honrado de ver que tem gente jovem, séria, trabalhando em pró da comunidade. Eu só queria lhe dizer uma coisa, a nível turístico, que nós temos em Arraial do Cabo um marco histórico, datado de 1503, e que não se encontra próprio para visitação turística, sem indicação, sem guia, sem nada. É um desperdício da história o marco ficar abandonado como ele está. Então, para que a gente tenha turismo, a gente tem que ter responsabilidade. E para ter responsabilidade tem que ter gestão, tem que ter empenho, como a vossa excelência tem desempenhado no seu trabalho. Parabéns. Mais algum vereador para discutir? Para discutir, presidente. Para discutir o vereador Walter Félix Carvalho. Boa noite, presidente. Assistência aqui presente, nove vereadores. Só quero registrar aqui ao vereador, deixando aqui, parabenizando o vereador Airo pela atuação, pelas brilhantes indicações. Dentre elas, eu acho que tem uma de extrema importância, quando se envolve aqui essa embarcação Shangri-La, na Praia dos Anjos, solicitando uma criação de um monumento. Quero frisar, que em conversa com o prefeito municipal, nós temos hoje uma grande obra que está sendo realizada na Praia dos Anjos, e nós estamos trabalhando junto ao prefeito, para que, inclusive, o nome daquela orla se chame Shangri-La, por conta dessa embarcação, por conta de todos os familiares que perdeu, tem uma grande identidade com a Praia dos Anjos, e para a gente divulgar, realmente, essa ação que ocorreu, foi, de certa forma, um engano, um submarino alemão, e eles passando, uma questão de pesca, trabalhando, e tiveram o entendimento de que fosse um navio que ameaçava, de certa forma, em plena guerra. Então, eles bombardearam e afundaram automaticamente a embarcação, e todos morreram. Então, estamos trabalhando, existe uma grande vontade do prefeito, o prefeito vem pensando, e fazer uma grande homenagem aos familiares dos pescadores, chamando a orla da Praia dos Anjos, então, da orla Shangri-La. Meus parabéns, e que a vossa excelência continue atuando dessa forma. Obrigada. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação número 126, barra 2013. Promovente, Luciano Farias de Aguiar. Assunto, indica ao prefeito municipal a necessidade que seja instalado placa de sinalização de alerta no pontal do Atalaia, para discutir. Para discutir, vereador. Para discutir o vereador Luciano Farias. Senhora Presidente, nobres vereadores, assistência presente, a Raul do Cabo, que sempre vem sido enaltecido, por nossas belezas naturais, seja na mídia televisiva, seja na mídia escrita, seja na mídia falada. E nós tivemos uma preocupação com o patrimônio turístico do nosso município, que é o Pontal da Atalaia, ponto de visitação de muitos turistas, de muitos nós também cabistas que visitamos ali. E já ocorreram algumas tragédias ali, por se tratar de uma área íngreme. Então, nada mais justo do que sinalização, porque a sinalização serve de alerta, para que não aconteça nenhum desastre na manobra de carros, para que não aconteça nenhum desastre, porque a Raul do Cabo não é necessário, a Raul do Cabo fazer parte da imprensa, no que diz respeito a acidentes, e sim divulgar nossas belezas naturais. Então, que tenha certeza de contar com o apoio dos pares para aprovação dessa indicação. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Indicação 127, barra 2013. Promovente, Renato Martins Viana. Assunto, indica ao prefeito municipal a necessidade que se faça limpeza e capina dos terrenos que funcionam os depósitos públicos, para discutir. Não havendo vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 128, barra 2013. Promovente, Renato Martins Viana. Assunto, indica ao prefeito municipal a necessidade que se faça calçamento da travessa Vilas Boas, conhecida como Beco do Neguebe, para discutir. Não havendo vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 129, barra 2013. Promovente, Luciano Farias de Aguiar. Assunto, indica ao senhor prefeito municipal que se instale assentos e coberturas no ponto de transporte coletivo, situado na Avenida Leonel de Moura Brizola, para discutir. Não havendo vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 133, barra 2013. Promovente, Edson Menara da Costa Júnior. Assunto, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita doação de computador para o posto de saúde de Figueira, para discutir. Não havendo vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 133, barra 2013. Promovente, Edson Menara da Costa Júnior. Assunto, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita a doação de um veículo para o Constranze. Para discutir. Para discutir. Para discutir o vereador Edson Menara da Costa Júnior. Senhora presidente, nobres vereadores, assistentes aqui presentes, TV Arraial, Canal 4. Gostaria de explicar para os nobres pares e também para a assistência aqui presente, a respeito desse pedido de doação para um veículo para o Constranze. É para que seja melhor feita a fiscalização lá do diretor do Zima, nosso conhecido Zima. Acontece que vem táxi de outras cidades aqui da região, deixar pessoas dentro de Arraial do Cabo. Isso é normal. Só não é normal a mesma pessoa, ou outro táxi, sair de outro município veladoário e vir aqui buscar aquele passageiro que ele deixou, já que nós temos táxi aqui dentro do nosso município. Então, o diretor falou que está sem viatura para fazer essa fiscalização. Como a gente já recebeu vários carros do governo do Estado e está lá na guarda, então eu peço aí uma doação ao excelentíssimo senhor prefeito. Tenho certeza que o secretário de Segurança da CEMOP, de Ordem Pública, não vai fazer questão de um veículo para ele tomar, para o Contranze tomar conta aí. Enquanto vem táxi lá de Cabo Frio, deixa a pessoa aqui, vamos supor, na Praia dos Anjos, no meio do caminho. Se ele pegar outro aqui, em frente à rodoviária, ou aqui, próximo à Praça da Independência, e levar lá na Vila, isso está errado. Tem um decreto aqui que ele não pode fazer isso. E tem táxi de Cabo Freio, táxi de São Pedro, táxi de Araruama, fazendo isso aqui dentro do nosso município. Eu conversei com os taxistas, eles me pediram, eles me pediram para entrar com essa indicação para reforçar o Contranze, que aí, junto com a Guarda Municipal, junto com a PM, eles vão segurar esse táxi aqui. Houve um tempo atrás, ainda esse ano, um mês e meio atrás, um taxista de Arraial foi preso porque entregou, deixou um passageiro em Cabo Freio, quando foi pegar outro lá, para deixar no UPA, a guarda foi lá e prendeu, o carro dele ficou preso, teve que pagar diária, teve que pagar multa, taxista nosso aqui. Tudo bem, estava errado, mas isso está acontecendo dentro do nosso município e não pode acontecer. Deixar o passageiro aqui, tudo bem, mas vir de lá de fora para buscar o passageiro aqui, está errado. o nosso aqui tem táxi e temos que dar preferência aos taxistas do nosso município aqui de Arraial do Cabo. Por isso que eu estou pedindo essa doação para o Contranze. Muito obrigado. Mais algum vereador para discutir? O vereador Sérgio Carvalho. Boa noite a todos. Vereador, a sua colocação é absolutamente pertinente. Cabo Frio acha que Arraial do Cabo é sub-bairro de Cabo Frio. Então, eles podem tudo aqui. A gente vai lá com a placa de Arraial do Cabo, é tratado igual lixo. Eles vêm aqui, eles pegam quantos querem, quantos não querem. É exatamente, nós temos que tratá-los como nós somos tratados. Então, eu achei absolutamente pertinente que compram a lei. Eles compram a lei lá, vivem prendendo todo mundo do Arraial. Por que não nós não fazemos a mesma coisa? Nós temos que mostrar que nós já estamos emancipados e nós temos condições de tocar o nosso município. Nós não somos subsede do município de Cabo Frio. Boa noite. Para discutir o vereador, o Luciano Farias. Senhora Presidente, nobres vereadores de assistência, quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Me coloco à disposição de Vossa Excelência para nós buscarmos junto ao prefeito o veículo e dizer que o taxista do nosso município, ele merece respeito. É uma classe trabalhadora, é uma classe que quando muitas das vezes nós estamos dormindo, ali eles estão trabalhando. Muitas das vezes momentos alegres, muitas das vezes um momento triste, dividindo junto com a nossa população. Então, é uma classe que tem o meu respeito, então quero me colocar à disposição, porque o Deto também vem desrespeitando a nossa classe para que nós façamos o requerimento não solicitando, exigindo respeito junto à classe do taxista, porque eles param ali os táxis ali no foguete e eles pedem para descer os passageiros, eles revistam as malas, induzindo que seja uma lotada, ou seja, o táxi é identificado, então, que nós não façamos uma solicitação, uma exigência desta casa junto ao Deto que nós cobramos, que ele respeite a classe do taxista, que é a classe que merece respeito no nosso município. Uma parte, vereador? Da mesma forma que o Deto para os nossos taxistas, cobre, cobram eles, olham a mala, eu acho, isso foi a ideia do meu amigo, Thiago, Félix, vereador, ele falou, Airon, o Deto tá de brincadeira, tá parando nossos taxistas, sabe o que nós devemos fazer? É qualquer hora parar lá do lado do Deto e mandar parar o ônibus da Salineira que vem os ônibus lotados com desrespeito aos cidadãos de nossa cidade. Eu quero ver se eles vão multar a Salineira, mas se eles não multarem, meu amigo, nós vamos entrar no Ministério Público é contra o Deto, contra a pessoa que tá ali de responsável, contra o coordenador lá. É isso que nós temos que fazer. Na hora que o meu rádio tocar, meu telefone tocar, que estiver tendo a apreensão dos nossos taxistas lá, podem me ligar, que eu tenho certeza que eu não vou sozinho, porque foi o Thiago que me passou essa ideia. Vamos ficar do lado do Deto e vamos mandar parar o ônibus da Salineira lotado, Renato. E vamos mandar multar a Salineira. Aí eu quero ver se eles vão multar a Salineira da mesma forma que eles estão multando e apreendendo os carros dos trabalhadores de Arraial do Cabo. É isso que eu quero ver. E com certeza nós vamos. Nós vamos, Luciano? Então tá bom. Lógico. Vossa Excelência foi muito feliz. Hoje mesmo eu recebi no gabinete um informativo da Salineira em que eles nos informam que eles estão plantando árvores frutíferas nas dependências da Salineira, que eles estão reaproveitando a água para dar lavagem nos ônibus, mas o mais importante eles não fazem, que é respeitar o usuário, não respeita os horários dos itinerários, são ônibus superlotados. Eu passei ali na Semana Santa na Praça do Cova, vinha um ônibus e ali tinham umas 30 pessoas ali para embarcar e não conseguiram embarcar por causa da superlotação. Eu quero, junto com vocês, para que nós façamos, junto nós nove, uma moção de repúdio contra essa empresa que não respeita o usuário no nosso município. É isso que eu quero falar nessa noite e contar com a colaboração de todos vocês. Perfeito. Só mais uma parte? Só para complementar, eu fiz um ofício do gabinete, eu não fiz um requerimento, eu solicitei ao departamento de SS do município que me informe quanto de SS a Salineira paga ao município de Arraial do Cabo. E aí, hoje eu estive conversando com o nosso coordenador, o Fernando, o Fernandinho, dos íntimos aqui do lado, ele comentou comigo que valor super pequeno, por mês não chega a 200 reais, Serginho, de SS, que eles pagam município. Nossa excelência, me perdoe, estou até com pena da Salineira. Está com pena da Salineira? Estou com pena da Salineira. E aí, eu fiz outra coisa, eu fiz um memorando solicitando a concessão que foi dada em 1997, ou 98, se eu não me engano, pelo ex-prefeito Renato Viana, a concessão à Salineira, e já está ali me esperando amanhã, vou analisar essa concessão e com certeza nós vereadores vamos olhar algum critério dentro daquela concessão que eles não estão cumprindo porque é difícil cumprir tudo dentro de uma concessão e nós vamos pedir porque os ônibus de Figueira vivem lotados. Você vai pegar um ônibus de sete horas em Figueira e você não consegue nem seis, nem sete, nem oito, nem nove para voltar para casa de quatro às oito também. E aí eu estou me perguntando, essa concessão vai até onde? Até quando vai? Estou me esticando até quando? Pelo que me passaram, já tem a concessão de 25 anos prorrogável mais 25. Não vai estar no nosso gestão só para a próxima gestão que vai estar vigorando, vai estar vigorando. Algum vereador vai poder mexer a princípio nisso. Mas nós temos que ver a concessão, Sérgio, para ver dentro da lei, você que é um cara que, um nobre vereador que consegue dar um... O cara está bom. Seu cara, não é, Sérgio? O cara está bom. E dentro da lei vê o que nós possamos fazer, porque a concessão é só entre Arraial e Figueira. Não é a concessão Arraial-Cabo Frio. O imposto que é pago de Arraial-Cabo Frio fica em Cabo Frio, porque a sede dessa dinheiro é em Cabo Frio. Não é em Arraial. O ISS que é pago no município é Arraial-Figueira. É por isso que o valor é tão pequeno. Certo? Mas nós temos que ver, porque eu quero levantar a concessão, quero levantar o que a salinheira está pagando para conversar com eles com alguma coisa. Não tem como conversar com eles lá... a parte, a parte, vereador. Lógico, meu amigo. Boa noite, presidente, nobre vereadores, assistência com presente. Registrar a presença do nosso mestre Joami Mello e do povo e dos funcionários agentes de saúde. E falar para o nobre vereador que eu me disponibilizo a hora que você quiser para a gente tomar aquela atitude, mas que não fique em palavras, entendeu? Que se torne atitude. vamos tomar atitude porque já foi falado algumas vezes aqui e não tomamos as atitudes corretas. E vamos mostrar para toda a população de Arraial do Cabo que aqui é diferente de Cabo Frio. Aqui ninguém ganha carro, aqui ninguém ganha salário fantasma, aqui ninguém ganha nada da salineira. Eu só quero deixar bem claro isso que eu estou à disposição para fazer o que tiver que ser feito a respeito da salineira. Começamos com o Detro também, vamos junto para o Detro também e falar para o nobre vereador que você pode contar com o seu amigo aqui, Tiago. Falou e boa noite a todos. Uma parte, por gentileza. Uma parte, vereador. Já que nós estamos no ímpeto guerreiros aqui, eu vou sugerir, eu já pedi ao secretário Atoninho, não sei o nome dele para o completo, mas é o de direção, a cópia do contrato de concessão do Banco Itaú com o município. São todos concessionários. O concessionário é um prestador de serviço, ele não é dono de nada. Então, ele tem a obrigação de prestar serviço. Vossa Excelência sozinho, eu sozinho, nós sozinhos realmente não podemos muita coisa, mas nós juntos nós podemos sim, nós podemos fazer com que a lei seja cumprida, que eles tratem com civilidade o cidadão do cabo. eu estou cheio de cabo frio quando eu digo o que eu eu fiz o sentido inverso, eu vendi minha casa em cabo frio, estou comprando uma casa em arraial. Você é maluco? Você vai para o cabo? Você é doido? Eu estou cheio de ouvir essa história. Então, acho que está na hora de nós mostrarmos que nós podemos sim, nós temos a lei do nosso lado. Se nós formos para a rua, nós precisamos de vocês que estão aí. vamos com uma ação civil pública, nós podemos tudo, nós podemos cancelar o contrato de concessão da Seleneira, nós podemos cancelar o contrato do Banco Itaú, nós podemos tudo, nós separados realmente nós não podemos nada. Então, vamos aproveitar o ensejo aqui e vamos caminhar junto, eu estou à disposição, na hora que o Deto parar alguém, nós vamos lá, vamos pegar o nome, vamos mandar para corrigedoria, eles perseguem as placas dos carros de Arraial e vamos mostrar a eles que isso aqui é um município. Anteriormente, eu falei subsede, não seria subsede, seria um subdistrito de Cabo Frio e nós não somos subdistritos de Cabo Frio. Perfeito. Só para complementar, então, com a concessão que a Casa já disponibilizou e com o ofício respondido de quanto a Seleneira paga de ISS para o município, eu vou tentar marcar ou a Casa marca uma audiência ou uma reunião lá com o Chico da Seleneira ou com algum responsável deles, para nós pedimos algumas reivindicações. O meu Facebook vive lotado, o ônibus está lotado, tudo falando da Seleneira e eu tenho que fazer alguma coisa, mas fazer uma coisa com base e um conselho para quem vai estar em casa assistindo e para quem está aqui. eu estive no Itaú, o Itaú estava lotado. Aí eu liguei para a Vidal, que é meu assessor e advogado e eu tive que sair, não fiquei na fila, Vidal foi pagar uma conta, Vidal processou o Itaú porque ele ficou 40 minutos na fila. Aí eu falei, você processou, Vidal? Ele processei. Ganhou R$ 1.400 em 45 dias. Então, se todo mundo começar a fazer isso, mas tem uma forma, quando você chegar no banco, você tem que ir no caixa e pedir à menina o seguinte, eu quero um comprovante da hora que estou entrando no banco, ela vai te dar, ela é obrigada a dar e você volta para a fila. Passou de 20 minutos, 20 minutos, você processa o judicismo, tem uma, Renatinho pode me falar, existe um órgão aqui no fórum que é gratuito, Juizado Especial Cível. Entra lá porque você não vai pagar advogado os 30%, mas se você quiser pagar um advogado de 30% para entrar para você, você também vai, escolhe um advogado de vontade sua e eu acho muito bacana entrar, outro dia eu vi no Banco do Brasil, fiquei 40 minutos, eu já fiz, coloquei meu primeiro processo e vou colocar, vou no banco pelo menos umas 4, 5 vezes no mês, eu vou colocar, cara. Você precisa todo mês ficar com 5 processos desses? Então, o conselho aí para a população que está sendo prejudicada, o conselho para quem está em casa é para colocar mesmo, é para ir atrás dos seus direitos. que os direitos foram feitos para ser cumpridos e as leis também. E nós estamos aqui para fiscalizar as leis e fazê-las funcionárias. E os bancos se cuidam com a gente, assim ele vai ficar falido, não é, Sérgio? Vossa Excelência, me dá uma parte? Eu só dou a parte e terminei. Vamos ser prático aqui, nós todos sabemos que no princípio do mês os bancos têm filas quilométricas, parece um rebanho entrando no matadouro, só falta matar a gente. Vamos botar uma tendinha na porta do banco dia 4 de maio, eu não sei o dia da semana, vamos levar os nossos assessores advogados, vamos nós todos juntos e vamos pegar cliente por cliente, vamos caminhar ao lado deles, vamos no caixa, por gentileza, passa aqui a que horas essa senhora entrou? Um por um, nós podemos fazer rodízio, nós somos em nove, cada um fica lá duas horas em grupo de dois ou de três, nós vamos completar o dia inteiro, nós vamos entrar com cem ações, duzentas, talvez quinhentas no mesmo dia, aí vossa excelência pode ter certeza de uma coisa, quando vossa excelência mexe no bolso e no bolso do rico, aí ele fica preocupado, quando vossa excelência disse assim, vamos marcar uma audiência com o presidente da Salineira, eles acham que nós não somos nada, é um vereadorzinho do cabo, vou lá dar dois mil reais para ele trocar o carro que está resolvido, entendeu? mas nós temos que mostrar que não é assim que funciona não e a primeira demonstração, vamos marcar com a população, com todo mundo, vamos fazer uma campanha dia 4, ver alguém se é dia da semana ou dia 3, vamos marcar uma data e vamos lá para a porta do Itaú, botar uma mesa, as cadeirinhas, os advogados e de lá nós vamos partir para dentro, vossa excelência vai ver que no mês de junho nós vamos ser tratados igual a gente, nós vamos ser tratados igual animal na porta do banco. Boa noite, obrigado. Com a palavra o vereador Walter Félix. Só quero acrescentar aqui um pouco as palavras do vereador Luciano, do Tiago, do Airo, no que se trata da autoaviação salineira. Eu acho que é muito interessante para esta casa, para a população, se nós trouxermos antes de colocar uma moção de repúdio um representante ou o dono da salineira que de certa forma através de uma audiência com a população que se apresente a esta casa, que coloque à disposição, que a população faça as perguntas que sejam de interesse da população para que nós possamos ter um inteiro teor daquilo que nós sempre lutamos. até mesmo porque em outras oportunidades, até para registrar aqui, o Tiago deixou bem claro que é porque muitas vezes o fato de nós sermos vereadores, de alguma forma, o político tem uma imagem tão queimada que por algumas vezes coloca como se alguém aqui tivesse algum tipo de benefícios, ele fala lá em carro, trocar carro, enfim. Isso na verdade não existe. E quando nós estivemos lá na outra cama, inclusive na primeira câmara com a qual eu pertenci, engraçado, chega lá, ele de certa forma, o proprietário, ir lá, eu acho que seria péssimo para esta casa, eu acho que tem que trazê-lo aqui, ir lá, ele oferece uma boa água de coco para a gente, um café, uma bala, engorda a gente com meia dúzia de palavras e não resolve nada. Essa é a grande verdade. Eu acho que nós temos que trazê-lo aqui, chega lá, ainda oferece, dá um presente, eu recebi um presente de xícaras da salineira, assim de café, com todo respeito a um presente, a gente aceita, eu não vou aqui desrespeitar, ninguém imagina na casa dele, onde eu fui. Mas eu acho que é interessante nós abordar esse assunto aqui dentro desta casa, a gente trazer ele para aqui, para que a população participe, para que essa casa participe, mas que a gente use sempre esse tema e a presença dele aqui é importante para que a gente possa colher frutos, porque quando a gente discute principalmente o valor da passagem, aí ele vem com a história de que isso não é um ato da empresa, isso é como se fosse uma concessão que vem do governo federal, que ele tem que atender, que tem um limite mínimo e o máximo, ele atende sempre no mínimo, que ele entende que é uma coisa cara, mas que ele é obrigado que faça daquela forma. E a gente, eu sempre discuti com ele que é um absurdo, nós temos uma boa de uma estrada, nós temos 15 quilômetros daqui para Cabo Frio e se paga o mesmo valor de Cabo Frio para Aruama que é quase 60 quilômetros. Eu acho que isso foi um dos assuntos que inclusive eu abordei e veio ao Ministério Público, e veio ao DETRO, eu tenho os ofícios até hoje, mas nós não tivemos nenhuma solução, nós não tivemos resultado e eu acho que o mais importante é nós colocarmos ele de frente para a nossa população para ver a tamanha insatisfação da nossa população com a salineira, não com a empresa em si, porque chega no final do ano, ele manda um peru, brincadeira, ele manda para cá, para todos os gabinetes, todos os vereadores vão receber no final do ano. É que o povo sofre o ano inteiro com esse objeto aí que a Vossa Excelência está falando. eu estou falando para afisar o que é verdadeiro. Ele manda um peru de presente para esta casa aqui como se tivesse, sei lá, a resposta de presenteando a Câmara dessa forma. É uma vergonha, nós precisamos dele aqui para discutir as ações e o interesse do nosso povo. Para discutir, presidente? Para discutir o vereador Luciano Farias. Sra. Presidente, nobres vereadores, assistência, só para dizer ao nobre vereador Júnior Piolho que motivo de sobra esta casa já tem para a moção de repúdio. Eu vou respeitar a Vossa Excelência que nós façamos o requerimento solicitando o representante legal da empresa para prestar todos os esclarecimentos, mas no meu entendimento já se tem motivo de sobra em desrespeito a outros ex-vereadores que sempre conversam com a gente dizendo que sempre desrespeitou esta casa, sempre desrespeita o usuário. eu acho que a salineira tem que se enquadrar com a demanda do município, o usuário que tem que se enquadrar com os horários nem com os ônibus deles, não. Eles que tem que se enquadrar com a população. E voltando ao assunto dos bancos, quero frisar aí para a assistência que um projeto de nossa autoria, nós também estivemos atentos a relação aos bancos, esta casa aprovou um projeto de lei obrigando os bancos a abrirem uma hora antes para atendimento a deficientes, gestantes e idosos. Com isso, no decorrer do dia, com certeza, vai desafogar o movimento bancário. Então, quero esclarecer para a assistência que esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade por esta casa, um projeto de nossa autoria que tenho certeza que, com certeza, vai minimizar o problema das filas nos bancos. Muito obrigado. com a palavra o vereador Valter Félix. Vereador, só para encerrar, eu parabenizo Vossa Excelência, Vossa Excelência tem a razão. Acho que nós temos vários motivos para dar uma moção de repúdio. Eu só acho que nesse momento é interessante não a gente assustar, é tentar ouvir do proprietário para que ver se a gente consegue de certa forma ter alguma conquista, alguma vitória. Para que posterior, e a gente... Vossa Excelência tem razão, nós temos... motivo de sobra, mas o objetivo é trazer ele para dentro desta casa para jogar com a gente em prol dos interesses da população. É isso aí, Valter Félix. Só para concluir? O vereador Sérgio Carvalho. Na realidade, Vossa Excelência, o concessionário só tem medo da imprensa, porque eles acham que todo mundo eles dão jeito. Da imprensa eles têm medo. Então, eu acho até que a sua intervenção é de bom senso. Eu compartilho sempre do bom senso. Tudo bem, vamos ter a primeira iniciativa de bom senso. Se eles não tomarem atitude, que a gente elimine de cara o bom senso. Eu não acredito a lei do nosso vereador ali do banco, ela é linda, mas eles vão fazer a conta, eu vou contratar um funcionário, eu preciso pagar a multa. É muito mais barato eu pagar a multa do que contratar um funcionário. Eles só têm medo da imprensa. Se a gente conseguir botar a Globo aqui, você pode ter certeza que eles começam a dar solução. Parte. O prefeito está dando uma posição agora ao líder do governo aqui, para as nossas agentes de saúde. E eu queria pedir para a casa, para a Câmara Municipal, para a presidência, convocar. Existe uma comissão de direito dos consumidores aqui na Câmara dos Vereadores, convocar essa comissão porque nós temos motivo de sobra. A ProLagos não está funcionando direito, ventou um pouquinho, acaba a luz, vários postes. Nosso município rachando, Luciano Farias tem um trabalho feito aí já de denúncia ampla dos postes, mau atendimento da ampla, ProLagos, Banco Itaú, Salileira. Então, tem trabalho para essa comissão da casa. Eu não me lembro, não me recordo, acho que é uma presidência, se eu não me engano é o Sérgio, que nós colocamos essa comissão para funcionar o quanto antes para que a nossa população venha a ter uns dias melhores. Aí, não sei como que faz isso dentro do regimento, quero até pedir desculpa, mas não sei se a presidente convoca ou se tem que ter uma denúncia de alguém da população à comissão, mas nós temos que ver de que forma isso pode ser feita, porque fica bom, fica o certo, a comissão está trabalhando junto com a comunidade, convocando essas pessoas a vir dar esclarecimento e aí nós vamos conseguir fazer da forma legal, certa e correta. Obrigado. Com certeza, vereador. Mais alguém para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, em votação, aqueles que estiveram de acordo permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 134, barra 2013, promovente, Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho, assunto, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da construção de uma pista de skate em Figueira, para discutir, não havendo vereador para discutir, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 135, barra 2013, promovente, Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho, assunto, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de transporte gratuito nos ônibus para estudante universitário de Araruama, para discutir, para discutir o vereador Sérgio Carvalho. Eu tive, a gente vai com frequência Figueira e Monte Alto e até Pernambuco e a gente esqueceu que nós temos universitários do lado de lá que estudam em Araruama também. Então, tem os ônibus que saem daqui para Cabo Frio, nós estamos pedindo um ônibus que saia daqui para Araruama para levá-los para a universidade. São 45 estudantes, nós contactamos todos, tem endereço, telefone, tudo, que o governo disponibilize também um ônibus para que eles também tenham o direito a estudar em Araruama. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir em votação, aqueles que estiveram de acordo permaneça como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 136 barra 2013. Promovente, Edson Menara da Costa Junto. Júnior, assunto, indico excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de reforma nessa calçada do bairro Prainha para discutir. Para discutir? Para discutir o vereador Edson Menara. Sra. Presidente, novos vereadores, assistentes presentes, boa noite. É só para reforçar que essa semana eu estive na Secretaria de Obras e a orla da Prainha vai ficar maravilhosa eu vi o projeto. Já foi pedido aqui nessa casa também uma indicação para o parque público. Tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Mas eu estou pedindo a reforma aí que alguns moradores de lá dos prédios estiveram comigo e algumas calçadas estão com alguns buracos, outra que a raiz da árvore estourou, umas feias, outras mais ou menos. Então que faça aquela reforma naquelas calçadas lá também, já que a orla vai ficar maravilhosa e também no calçamento. Fiz o pedido também no calçamento, tem muito desnível lá no calçamento. Então por isso eu estou entrando com essa indicação aí pedindo apoio aos novos pares. Muito obrigado. mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 137 barra 2013. promovente Luciano Teixeira Farias. Assunto, indico... Ah, é franco. Desculpa. É tanto Luciano nessa câmara que... Desculpa. Promovente Luciano Teixeira Franco. Assunto, indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar asfalto da capela mortuária da igreja Sagrado Coração de Jesus até a rua Alameda Pio 12 para discutir. Não havendo vereador para discutir em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 138 barra 2013. Promovente Renato Martins Viana. Assunto, indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade que forneça os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias uniforme e crachás de identificação. Para discutir. Para discutir, senhora presidenta. Para discutir o vereador Renato Martins Viana. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora presidente, cidadãos aqui presentes, agentes de saúde aqui presentes, funcionários da Alcales. Quero dizer que essa indicação a respeito dos agentes de saúde é a primeira de uma série que iremos apresentar. Quero mais uma vez me colocar à disposição de todos vocês nessa luta, porque a luta de vocês é a nossa luta. E na próxima sessão gostaria muito de contar com a presença de vocês novamente. Aproveitando a oportunidade, senhora presidente, aproveitando a presença dos funcionários aqui da Alcales, hoje o senhor governador assinou um decreto desapropriando uma grande parcela de terra da Alcales. Então, eu gostaria aqui de fazer um requerimento verbal, constar assim, ata também, que fossemos fornecido detalhes a respeito dessa desapropriação por se tratar de uma área muito grande e se tratar principalmente da gente resguardar os interesses dos funcionários da Alcales que tanto lutam por seus direitos. Então, eu gostaria muito que esse requerimento fosse solicitado até para a gente poder informar melhor os funcionários, porque é uma grande área, segundo consta no jornal O Globo de hoje, entraria 50 milhões de reais para a Alcales, para a massa falida, então, gostaria muito de contar com o apoio dessa casa e dos nove vereadores. Muito obrigado. Que conche em ata o requerimento do vereador Renato Martins Vila. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Airo Fris. Só para deixar claro que essa desapropriação ela vem junto o órgão é o CODIM, é um órgão que quando dois municípios fazem alguma parceria, algum convênio, ele que é o responsável. A desapropriar a área por quê? Porque nós temos um aeroporto aqui do lado e um porto aqui em Arraial. Na minha visão, o aeroporto e o porto são em Arraial do Cabo. Essa área vai ser um polo industrial, como tem uma ZEM em Rio das Ostras, como é um polo industrial em Macaé, que é onde empresas vão vir com isenção de ISS e ICMS e ICMS para gerar emprego para a população de Arraial do Cabo, Cabo Frio e região. Então, a expectativa é que gerem muitos empregos o quanto antes para a população, porque só de prefeitura não tem como viver uma cidade, porque nós sabemos que a pesca está ruim, nós sabemos que nós não temos outras empresas aqui. eu entendo a necessidade quanto aos trabalhadores da Alclas. Até vejo aqui, na minha visão, 50 milhões, será que vale? Entendeu? Eu acho que pode valer muito mais por ser uma área de offshore hoje. A discussão não é essa, eu só estou aqui informando do que se trata esse investimento, essa área que está sendo desapropriada. O nosso prefeito Andinho já está brigando com isso. Tem quase quatro anos que ele vem em conversa junto com o Cabo Frio desde o governo do Marquinho Mendes que eles vêm numa parceria e graças a Deus eu espero que isso saia o quanto antes para a população não só de Arraial do Cabo mas sim da região tenha um lugar para trabalhar e cuidar das suas famílias. Obrigado. Vai discutir? Mais ao vereador Renato Martinsiana. Bem, que sejam criados inúmeros empregos que beneficiem a nossa cidade, mas o requerimento é necessário para ver onde termina essa área, onde inicia a área, onde termina a área e além de tudo, acima de tudo, resguardar os interesses do funcionário da aula. Somente isso. Sejam gerados milhões de empregos, mas nós precisamos fazer a coisa dentro da legalidade. mais alguém para discutir? Pela ordem? Pela ordem, o vereador Walter Félix. Eu gostaria de solicitar a vossa excelência, Renato, que ao invés de vossa excelência entrar com esse requerimento verbal, que faça por escrito para que apresente na próxima sessão com calma, para que a gente tenha todas as informações, porque verbal, ele, de repente, daqui a pouco se discute regimentalmente, que é um assunto de extrema importância que a vossa excelência está abordando. Eu sugiro que a vossa excelência entre com o requerimento por escrito para que seja apreciado, discutido e votado, para que chegue ao conhecimento do prefeito municipal e encaminhe aos órgãos competentes. Que seja, então. Com a palavra, vereador Sérgio Carvalho. Nós encontramos o projeto no Diário Oficial do Estado. Então, nós temos que dar um jeito de comprar a cópia do Diário Oficial de hoje, que foi tudo publicado. As áreas, a razão pela qual, as latitudes, as longitudes. E quanto aos 50 milhões, eles vão ser administrados pelo novo sindicato que foi eleito, se não me engano, antes de ontem. Então, é um grupo novo que está assumindo a administração, a gestão desses 50 milhões. Eu espero que essa nova diretoria seja iluminada e zele pelos companheiros. Porque as pessoas brigam pelo poder e quando chegam ao poder esquecem dos companheiros, esquecem de toda a luta, esquecem de quantos já sofreram. Obrigado, Bonas. para discutir o vereador Luciano Farias. Senhora Presidente, nobres vereadores, assistência, só para esclarecer para os agentes de saúde que o prefeito nos ligou, ele se encontra no Rio de Janeiro, ele não conseguiu falar com o secretário de saúde, ele falou com o secretário de fazenda, ele falou que amanhã estará resolvendo o pagamento dos agentes comunitários. Só para esclarecer e de parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento brilhante, eu acho que a Raul do Cabo ela vem numa crescente, a Raul do Cabo pela geografia nos ajudar, eu acho que essa desapropriação vem a somar, vem a contemplar os ex-alcalinos que por longos anos aí vem sido massacrados, eu acho que chegou a hora deles receberem as suas indenizações que lhes são devidas, eu acho que é merecedor cada ex-alcalino receber aquilo que ele trabalhou, aquilo que ele se doou pelas madrugadas, finais de semana, dias normais, então eu acho que vem a somar para o nosso município, muito obrigado. Uma palavra ao vereador Walter Félix. É só para acrescentar as palavras do vereador Luciano que ele pediu também desculpa aos funcionários que ele não é de conhecimento dele e que amanhã em primeira hora ele chegando em primeiro horário ele vai para a Secretaria de Saúde para providenciar esse problema de vocês, que ele pediu desculpa e que não era do conhecimento dele, só para deixar esclarecido a vocês. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste, aprovado por todos os vereadores presentes. indicação 139 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto indica o silentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade que se faça reparo nas ruas que a Prolagos escavou para a colocação de tubos na localidade de Monte Alto para discutir? Algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir em votação aqueles que estiveram de acordo permaneçam como estão caso caso o contrário se manifeste, aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 144 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal de que se faça limpeza de terrenos baldios e nas calçadas na localidade de Monte Alto para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiveram de acordo permaneçam a comissão como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 141 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de que se faça reparo no asfalto das pistas que liga Monte Alto e Figueira para discutir não havendo vereador para discutir em votação em votação aqueles que estiveram de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação 144 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade que se faça averiguação sobre a água parada no cemitério público municipal para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiveram de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 143 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade que se acione o carro fumacê na localidade de monte alto e figueira para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiveram de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 144 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de que se tenha em cada escola da rede municipal de ensino a presença de um guarda municipal para discutir para discutir o vereador Walter Félix Cardoso primeiramente parabenizar o vereador autor pela essa indicação formar a vossa excelência que eu também fiz essa indicação no ano passado eu só gostaria de acrescentar que é de extrema importância que nós colocássemos porque isso na verdade é o pico de horário da saída das crianças das escolas da rede municipal que nós acrescentarmos as escolas particulares também por quê? porque são todos são cidadãos do município as coisas todas e é importantíssimo ter uns guardas nas portas das escolas de todo o município para que nesse período de transição que os alunos saem de certa forma transmitam uma certa segurança para essas crianças que porventura às vezes podem sair correndo atravessando a rua e causar algum transtorno algum problema eu acho que é de extrema importância essa indicação para benito vossa excelência e conte com o meu voto mais algum vereador para discutir? não havendo mais vereador para discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes indicação 145-2013 promovente Luciano Faria Jagueá assunto indica o excelentíssimo prefeito municipal que realize obras de urbanização nos parques públicos localizados no bairro Prainha é para discutir para discutir boa noite novos vereadores assistência aqui presente Tiago Fantino e Luciano gostaria de parabenizar sua indicação pois o parque público hoje passa por grandes problemas não sei se o nobre vereador está sabendo que até caso de drogas prostituições e coisas além disso mas eu gostaria muito mesmo de parabenizá-lo e falar só uma coisinha aqui é bom que você que é o líder do governo pode até de repente solucionar esse problema para a gente nós temos 100 dias de mandato aproximadamente e 144 indicações algum dos nobres vereadores tem resposta de alguma dessas indicações é só isso e parabenizar novamente para discutir senhor vereador receber resposta apenas da secretaria de serviços públicos para discutir senhora presidente nobres vereadores só para formar nobre vereador Tiago a indicação que eu fiz aí da exposta de guarda-vidas já estão sendo previdenciadas pelo nosso prefeito obrigado que ótimo para discutir para discutir o vereador Luciano Faria quero parabenizar a iniciativa do nobre vereador o prefeito já está executando os postos de guarda-vidas uma medida muito importante vossa excelência foi muito feliz na sua indicação a medida se faz necessária de urbanização do parque público municipal tendo em vista um presente de Deus naquele bairro um cartão postal da nossa cidade a praia da prainha tendo em vista um crescimento imobiliário muito grande ali no bairro da prainha e não condiz com o estado que se encontra o parque público municipal da prainha então eu quero também registrar em ata presidente o bom senso do nobre vereador Airo porque nós tínhamos protocolado juntos essa indicação e vossa excelência no gesto nobre quero agradecer a vossa excelência retirou essa indicação mas tenha certeza que o povo da prainha vai tomar conhecimento não da indicação de nós dois mas da aprovação unânime desta casa porque a prainha merece carinho a prainha tem um povo muito receptivo um povo amigo um povo que tem que com certeza vai essa obra vai de encontro a ansiedade de todo o bairro da prainha então quero registrar o agradecimento pelo bom senso de vossa excelência uma parte só pra não de forma alguma Luciano não eu iria entrar num conflito pra ver de quem seria a indicação porque na verdade a indicação é da casa é da casa aqui é da câmara municipal e só comentar que isso essa reforma que provavelmente vai sair nós já estivemos conversando com o prefeito ela não vai servir só pra quem é da prainha o pessoal que mora Sérgio no bairro da Coca-Cola como nós conversamos aqui assim nós vamos começar a chamar no mar no bairro da Cabocla esse Cabocla também vai usufruir mas também não é só quem mora no bairro quem mora em toda a cidade porque ali se não me engano vai ser feito um complexo esportivo na nossa cidade o único lugar uma área pra fazer alguma coisa o nosso município vai ser ali e nos nossos quatro anos de governo porque quando eu falo quatro anos de governo porque eu fiz parte do governo passado e faço parte também aqui da base de sustentação do governo nós vamos olhar dessa vez Luciano Teixeira pra prainha porque pouco foi feito daquele lado daqueles quatro anos que passou e logo no nosso primeiro ano desse mandato nós vamos fazer a orla da prainha se Deus quiser ou vamos começar a orla da prainha e vamos urbanizar aquele parque público porque dinheiro o município hoje tem hoje nós estamos recebendo mais ou menos quatro milhões de roides e eu aprendi a falar isso com o Sérgio Iron dinheiro o município tem falta a gente fiscalizar e ficar em cima porque antes eram setecentos mil setecentos mil hoje passou pra quatro milhões então melhorou de alguma forma então nós vamos estar cobrando o empenho na obra do parque público que vai servir pra toda a comunidade da prainha ó comunidade bairro da prainha e o bairro da Coca-Cola e também pra toda a cidade de Arraial do Cabo e com certeza vai ter um espaço legal um espaço bacana pra passear pra fazer um esporte e pra aquelas escolas façam algum tipo de olimpíadas recriação esporte educação física num espaço decente e que aquele espaço não sirva mais nunca mais pra ser um espaço de estacionamento e sim um espaço um parque público um parque onde as pessoas tenham prazer de levar a seus filhos seus familiares e curtir uma noite agradável um dia agradável naquele espaço obrigado mais algum vereador pra discutir não havendo vereador pra discutir em votação aqueles que estiverem de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes requerimento 027 barra 2013 promovente Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho assunto requer o excelentíssimo senhor secretário de educação do município que nos informe todos os critérios de seleção para deferimento das bolsas de estudo distribuídas no município para discutir para discutir o requerimento do vereador Sérgio Carvalho o requerimento 27 e 28 eles são extremamente similares um é endereçado ao secretário de educação e o outro ao secretário de assistência social nós temos duas secretarias para a mesma tarefa ou seja nós temos duas leis para o mesmo problema eu acho que é lei de mais para o mesmo problema então acho que cabe a nós isso foi uma das matérias de pauta das primeiras sessões cabe a nós transformarmos as duas leis e uma lei só porque se você só tem um critério você tem transparência quando várias secretarias fazem a mesma coisa numa você tem um critério de um tipo de ajuda no outro você tem outro no outro você tem outro não nós temos que ter uma lei só para definir bolsa de estudo então nós vamos pegar as duas matérias vamos transformar uma lei e com certeza essa casa vai aprovar nós vamos revogar as leis anteriores e criar um critério porque a partir dali a gente sabe o ordenamento das coisas porque eu acho que a bolsa tem que ser dada por mérito eu sempre briguei a minha vida inteira eu não posso reclamar que eu sempre fui privilegiado mas eu sempre vi que as pessoas que não tiveram o mesmo acesso elas são tratadas como cidadãs de segunda categoria então é amiga nossa tem direito às vezes a pessoa que não é amiga tem muito mais mérito então eu tenho brigado a minha vida inteira e dito aos meus filhos vocês para conquistarem alguma coisa vocês tem que ter mérito da conquista não é porque é amigo de um amigo de outro que vocês vão ter direito às coisas não vocês tem que brigar e mostrar que vocês fizeram juiz ao benefício então eu gostaria que o mundo caminha para uma igualdade caminha a informação ela mostra tantas coisas que estão acontecendo e que inclusive nós abramos mão dos nossos alguns momentos de privilégios e que e que tenhamos uma atitude de justiça justiça social porque quando a gente morre né o vereador lá disse que o caixão fica pulando é só o que nos sobra é a caminhada para o cemitério não sobra mais nada então vamos abrir mão das vezes do nosso egoísmo da da fleuma eu sou vereador isso aqui é meu afilhado e vamos tentar ser mais justos aqueles que realmente merecem que nós possamos trabalhar muito grato discutir é o vereador só parabenizar o nobre vereador pelo requerimento né na verdade pelos dois requerimentos nós estamos votando 27 mais o 28 assimilar é eu tive esse final de semana e a vossa excelência conversou comigo sobre o requerimento eu comentei com o nosso secretário de educação ele está totalmente disposto a das informações necessárias e também se tiver que fazer as mudanças necessárias ele vai adorar falou que está à disposição de vir no nosso plenário também para conversar com a gente a respeito e informou que os critérios para a seleção só vou passar mas ele vai mandar para o inscrito vão para a assistente social que lá eles têm uma assistente social secretaria de ação social eles têm uma assistente social que faz essa seleção mas que ele está disposto a vir aqui falar também dos avanços da educação e que ele vai responder com todo carinho e atenção que ele também acha que tem que fazer algumas modificações como a vossa excelência comentou e parabenizar mais uma vez pelo seu requerimento uma parte boa noite novamente o você falou do nosso secretário de educação o cadinho que é carinhosamente conhecido e hoje eu liguei para o Wagner também hoje ele está num congresso no Rio ele também se disponibilizou a hora que precisar aqui ele vem aqui esclarecer na tribuna sem problema algum só isso boa noite a todos vossa excelência veja que coisa mais linda se nós chegarmos a uma lei para todos hoje nós temos o privilégio de ter aqui na casa todos os nossos programas na TV Arraial então nós vamos tornar público exatamente você vai poder saber em casa e chegar para o teu filho e dizer assim ó se você fizer desse jeito você tem direito a uma bolsa de estudos a oportunidade que seu pai e sua mãe não teve é isso que você tem você vai ter como motivar as pessoas quando você não sabe você diz ah filhinha não adianta não bota uma saia curta e corre atrás de alguém para conseguir uma bolsa para você então não é dessa maneira o mundo não se permite mais esse tipo de atitude então fico muito grato do apoio de todo mundo tão logo chegue chegue o informe eu vou bater aí no seu gabinete Iron que é muito distante do meu e nós vamos pegar as leis e vou bater nos outros todos interessados para que a gente sintetize e torne público para que as pessoas saibam que o Arraial tem futuro sim e que o futuro depende da gente muito obrigado mais algum vereador para discutir não havendo vereador para discutir em votação aqueles que estiveram de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes requerimento 028 barra 2013 promovente Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho assunto requer o excelentíssimo senhor secretário de assistência social que nos informe todos os critérios da seleção para deferimento das bolsas de estudo distribuída no município para discutir não havendo mais vereador para discutir em votação aqueles que estiveram de acordo permaneça como estão caso o contrário se manifeste aprovado por todos os vereadores presentes projeto de lei 044 barra 2013 promovente Edson Menara da Costa Júnior assunto dispõe sobre obrigatoriedade da prefeitura divulgar via internet as imagens dos alvará de funcionamento dos locais de reunião determina a divulgação no link com o alvará de funcionamento divulgado pela prefeitura nos sites para discutir esse vai para as comissões de justiça e redação projeto de lei 045 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto institui sobre concedeu um funcionário público municipal de Arraial do Cabo folga folga no aniversário e da outras providência em caminho para as comissões de justiça e redação projeto decreto legislativo 011 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto concede a comenda medalha de Arraial do Cabo ao senhor Paulo Jorge Batista Pinto em caminho para as comissões de justiça e redação projeto de lei 013 barra 2013 promovente Renato Martins Viana assunto cria o portal de transparência no âmbito da Câmara Municipal de Arraial do Cabo e da outras providência para discutir para discutir o vereador Renato Martins Viana boa noite a todos mais uma vez esse projeto de resolução tem como objetivo ser mais um instrumento na transparência dos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal tem certeza absoluta que os nobres pares apreciarão com todo carinho e darão seu voto a favor muito obrigado meus parabéns nobre vereador eu acho que nós os vereadores temos que trabalhar com transparência para que todos fiquem conscientes dos assuntos que acontecem nessa casa em tudo em todo sentido meus parabéns pode contar com a minha colaboração para discutir para discutir o vereador Walter Félix Cardoso eu gostaria de parabenizar o vereador Renato Martins Viana dizer a vossa excelência que pode contar com o meu voto e gostaria de também informar essa casa que hoje já é dia 9 de abril e a nossa festividade da entrega do Instituto Cidadão Cabista vai ocorrer no dia 9 como foi decidido pela presidente de maio e precise que a gente aprecie na próxima sessão todos os títulos da entrega dos títulos que todos aí providenciem isso com o mais rápido possível porque o prazo é curto e por tudo que ocorreu e aí a presidente está na frente dos trabalhos e é importante que nós tenhamos isso feito com o mais rápido possível para que a presidente tenha tempo de trabalhar junto a tudo todas as comendas tudo o que tem que ser entregue aos futuros cidadãos cabistas então gostaria de registrar isso aqui para que a gente na próxima sessão possa votar todos esses títulos para discutir para discutir o projeto resolução 03 de 2013 do excelentíssimo senhor Renato Martins Viana só parabenizar mais uma vez esse portal de transparência espero eu que ele fique dentro do nosso site já estão elaborando aí para toda a população possa ter acesso aos balancetes o que entra na casa para onde está indo também ter acesso a todos os projetos de leis que foram aprovados desde 1985 também que nós possamos escanear esses projetos e ter como acesso no site porque nós como vereadores nós pesquisamos de outras prefeituras de outros municípios alguns projetos que possam beneficiar a nossa população e por que não outros municípios não ter como padrão nossos projetos de lei uma parte com certeza essa ideia que o senhor acabou de citar já é também fruto de um outro projeto de resolução apresentado na casa e que já foi aprovado digitalização de todos os documentos dos trabalhos dessa casa perfeito como ata e mais e quando nós estamos falando de transparência fica bonito hoje nós temos uma sessão que durou duas horas uma sessão que para o vereador aqui o Iron passou rápido eu gosto muito de discutir de conversar ainda mais concentrada de política quero agradecer os novos vereadores pela discussão produtiva e mostrar o legal de tudo que vai para a televisão vai para a internet a população daqui sai e que saia falando que os vereadores estão trabalhando que saia falando que nós estamos fazendo nosso trabalho de forma exemplar e que toda a população e todo mundo de Rael do Cabo sabe que essa câmara aqui vai ser uma câmara com certeza que vai estar lutando e dias melhores virão para Rael do Cabo e para todos nós para discutir uma palavra ao vereador Luciano Faris quero parabenizar mais uma vez vossa excelência pelo portal da transparência e solicitar também das comissões porque tem um projeto de resolução de nossa autoria o câmara itinerante que nós estamos sendo cobrados nas ruas porque nós no nosso entendimento nós temos que levar as sessões desta casa para Figueira Monte Alto e Pernambuco em Rodízio esse projeto de resolução de nossa autoria se encontra nas comissões para que possamos dar mais visibilidade às ações de cada vereador para que possamos aproximar o poder legislativo dos distritos de Monte Alto Figueira e Pernambuco e quero também nesse momento parabenizar vossa excelência acho que vossa excelência hoje está recebendo mais parabéns do que no seu próprio dia de aniversário né e dizer que vossa excelência foi feliz na medalha comenda ao nosso professor Paulo Pinto eu não tive o nosso mestre Paulo Pinto eu não tive o privilégio de tê-lo como professor mas ele é uma pessoa que merecedor foi bem lembrado por vossa excelência ele contribuiu muito na formação de caráter de alguns adolescentes que por eles ali receberam aula na formação de caráter então eu quero parabenizar a vossa excelência não tive o privilégio de tê-lo como professor porque eu gosto de jogar meu futebol aos sábados estou na Praia dos Anjos jogando meu futebol que é o racha que há 40 anos um futebol de tradição nesse último sábado agora vereador só para descontrair um pouco nós íamos fazendo um gol lá que seria o gol do Fantástico mas não teve não tive esse privilégio da bola bater na rede não muito obrigado boa noite obrigado a atenção de todos boa noite para todos uma parte com a palavra vereador Tiago Férez boa noite novamente também gostaria de parabenizar Renatinho por essa atitude eu acho que temos que ter transparência mostrar para a população o que somos o que fazemos mostrar mesmo eu acho que o nosso nobre vereador o Iusio Piolho você falou a respeito de transparência daqui a quantos meses que você me falou mês que vem foi a Airo que falou só para esclarecer é que na verdade é o seguinte tem que redigir todas as atas nós temos que levantar leis importantes está sendo já sendo feito esse trabalho para ficar à disposição no site da Câmara Municipal o site já está em funcionamento mas está na fase de manutenção porque precisa porque inclusive nós não temos a lei orgânica o regimento todo ele completo porque teve várias alterações e aí essas alterações elas estão sendo todas sendo feitas pela procuradoria desta casa e vai estar inclusive informando o código de obra do município o código de postura a licença a lei do uso do solo vai ter umas leis que estão sendo trabalhadas à disposição para toda a população à disposição todo o trabalho desta casa que seria todos os atos de proposições que é apresentado pelo vereador está dando transparência toda a questão administrativa desta casa que a casa vem fazendo vem trabalhando da forma que vem distribuindo a questão financeira vai estar tudo à disposição no site isso vai ser uma forma de transparência de dar transparência a todos os atos do legislativo te agradeço pelas informações e voltando para benizar e provavelmente na quinta-feira eu devo apresentar um projeto de lei também em relação à transparência só que não no legislativo vamos cobrar isso um pouquinho também do executivo nada mais justo né e a respeito da te agradeço irmão e em relação à medalha também queria te parabenizar pode ter certeza que com certeza os nobres vereadores irão aprovar e provavelmente na quinta-feira também eu devo fazer a mesma coisa com o meu mestre ali que hoje veio assistir a sessão que é o mestre joamir melo eu acho que a maioria de jovens aqui foi aluno do mestre joamir tá joamir pode contar que na quinta-feira a gente vai botar o seu aqui também falou meu irmão boa noite a todos mais algum vereador para discutir para discutir para discutir o vereador Sérgio Carvalho eu consultei aqui o calendário e amanhã vou rodar uma circular para os nobres vereadores vou parabenizar a todos porque essa casa realmente é guerreira para que nós façamos dia 3 de maio numa sexta-feira o nosso expediente na porta do Banco Itaú vou fazer uma circular convidando a todos e que a gente mostre que Arraial tem vereador muito grato boa noite a todos boa noite a presença é uma parte é só falar a respeito do você está querendo em relação ao salário dia do pagamento não é isso? tem que ver se é compatível no pagamento da prefeitura eu acredito que seja no final do mês então seria uma data mais apropriada excelência dia 3 sexta-feira o banco é lotado na realidade o banco é lotado todo dia mas como não há o pagamento dos aposentados então vossa excelência não se preocupe não que nós vamos atingir o nosso objetivo e já vamos até convidar aqui o mestre hein Jômer Jômer estou lhe fazendo um convite aqui estou lhe convidando para você ir fazer a nossa segurança na porta do banco boa noite a todos e obrigado que a sessão hoje foi muito longa mas foi bastante interessante parabéns a todos aqui inclusive a gerente do banco nós havíamos feito um ofício não foi eu Walter nós fizemos um ofício ao banco e ela ficou de fazer uma reunião com a gente nós estamos até hoje esperando a gerente do banco Itaú nós estamos até hoje aguardando essa reunião que ela ficou de fazer conosco para poder dar explicação sobre as filas o que ela poderia fazer sobre as filas dos bancos e até hoje não veio excelência nós não queremos explicação nós queremos solução com certeza vereador com certeza nobre vereador mais algum vereador para discutir para discutir só de informe depois de algumas reclamações mudaram a gerência do banco Itaú só para informações então ela não é mais responsável pelo banco não só acho senhora presidente que a culpa não é do gerente a culpa é da instituição é a instituição do banco Itaú então não adianta demitir quem quer que seja lógico a gente quer a solução conforme o Serginho falou é lógico ela é funcionária eu acho que ela que ela obedece os seus superiores não é isso é mais alguém para discutir o projeto de lei não havendo mais vereador para discutir em votação aqueles que estiveram de acordo permaneça como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos vereadores só para resistir por a ordem presidente só para resistir em ata que é projeto de resolução e não projeto de lei é isso aí desculpa o projeto de resolução 03 barra 2013 é vocês que tiram meu sentido né aprovado por todos os vereadores presentes solicito do segundo secretário se algum vereador inscrito na explicação pessoal não senhora presidente todos os vereadores já falaram e muito né e muito projetos projetos abaixo relacionados se encontra nas comissões conforme se segue projeto de lei 013 barra 2013 projeto de lei 016 barra 2013 projeto de lei 017 barra 2013 projeto de lei 023 3 barra 2013 projeto de lei 024 barra 2013 027 barra 2013 028 barra 2013 029 barra 2013 030 barra 2013 031 barra 2013 032 barra 2013 034 barra 2013 035 barra 2013 036 barra 2013 037 barra 2013 038-2013, 039-2013, 040-2013, 041-2013, 042-2013 e o veto 05, 07, 012 e 014-2013. Encontra-se nas comissões de justiça e redação. Projeto de resolução 04, encontra-se na Procuradoria. Não havendo mais nada a tratar, a presidência dá por encerrada a referida sessão, marcando a próxima para o dia 11 de abril de 2013. Muito obrigada a vocês. Música 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 Música